De melhor tecnologia no gado, onde temos os produtores aqui com o seu plantel expondo seus animais para serem comercializados, para serem financiados através de créditos dos bancos públicos e privados aqui, que vão estar aqui na feira. Venha para a terceira edição da Porto Abre, venha conhecer aqui os animais. Temos da raça Nelore, raça Guzerá, raça Brahma, temos o Cenepol, temos o Progenética, que é um programa da ABCZ, que é onde tem animais testados e provados para ser comercializado aqui dentro da terceira edição da Porto Abre. Venha participar!